Estamos na largada do Fórum da Resistência aqui em Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, no centro aqui, na minha frente da Prefeitura, no Batal Mercado. O Fórum da Resistência reúne os movimentos sociais, populares, comunitários, o pensamento democrático, participativo do povo, aqui no caso do povo Porto Alegre, tanto do povo gaúcho, mas o povo brasileiro está em todas as cidades também se mobilizando para defender saúde pública, o SUS, o SUS foi uma conquista do povo brasileiro e a Constituinte consolidou na Constituição Cidadã de 1988. De lá para cá começa a se reduzir aquilo que o povo conquistou e a Constituição garantiram. Está cheio de emendas, remendos e reduções de direitos. E agora, com o governo decorrente do golpe que derrubou a Dilma em 2016, a coisa ficou pior, porque eles estão desmontando o setor público, em especial na área da saúde. A questão dos funcionários, das unidades de atendimento, da questão dos médicos, da questão da pesquisa, da ciência, dos remédios, da farmácia popular, tudo isso está sob ameaça ou já reduzido naquilo que o povo já tinha conquistado. Portanto, foram a resistência, que é retomar um processo de garantia da saúde como um direito de todos e um dever do Estado, um Estado de direito democrático. E a democracia não pode ser essa mitigada que eles estão tentando nos impor. Nós queremos a democracia, que significa o Estado funcionando bem, não para alguns ou para poucos, mas para a maioria do povo. E o SUS há de ser retomado como uma conquista nesse sentido.